Levante a sua cabeça, irmão, e comece a declarar que o Senhor é o único salvador da sua vida. Eu quero declarar a Maranata nessa noite. Pegue as suas mãos. O verbo se fez sair, entre nós ele habitou. E vimos Sua glória, como a glória do Senhor. E Ele, como homem, sentiu tudo o que sim. Oh, minha tristeza, pelo Seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. E se é o Messia, em breve voltará. Ele é fiel, para judeus e para a gente. Esse é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus. O templo está pronto, Deus. O castiçal é cedo. Pro Deus de Israel é o lugar. Volta, Jesus. E volta, Jesus. O pé, depois, rasgá-lo. Erei a sua pânce. Presente é o Senhor, Edu. ��on, no cristão. E volta, Jesus. E volta, Jesus. Para nada, Senhor. Amor!